Eu estou bastante feliz, principalmente pela minha volta de um longo período de dificuldade, de lesão, de tratamento. Então eu fiquei mais feliz pela minha volta mesmo do que até por esse recorde aí, por essa marca que eu acabei alcançando. E ter alcançado com pouca idade já na minha primeira Olimpíada, já ter marcado 5 gols com 18 anos, e na seguinte também mais 5, então é uma coisa muito boa para mim, muito importante, eu estou bastante feliz. Eu curti por enquanto, porque tem jogadoras atrás ainda buscando, então a gente tem que comemorar agora que eu estou na frente, mas tem gente vindo atrás ainda. Eu gosto de lembrar sempre de 2008, que foi contra a Alemanha ali na semifinal, onde ganhamos de 4 a 1, marquei dois gols, e acho que meu primeiro foi o segundo gol, foi o mais bonito ali, passei por 4 adversários e tirei da goleira, então eu gosto de lembrar bem desse gol.